A dificuldade para conseguir uma ambulância foi parar na polícia. A denúncia foi feita pelo acompanhante de um paciente do PS Central de Ribeirão. Os problemas relatados por quem precisa da saúde pública são os mesmos enfrentados há muito tempo e não tem solução. O Gabriel passou um momento revoltante no pronto-socorro central quando precisou de atendimento para o pai dele, que estava com múltiplas fraturas. A vaga para a cirurgia do idoso na Santa Casa já havia sido liberada, mas o transporte com uma única ambulância para todos os pacientes da cidade era o que ainda faltava. A gente ficou aguardando quase três horas uma ambulância para ele ser deslocado para fazer essa cirurgia. O descaso da espera motivou o registro do caso na polícia civil em um boletim de ocorrência. E não é a primeira vez que algo desse tipo acontece em atendimentos ao pai dele na tal unidade de saúde. Pedir para que as autoridades verifiquem o que está acontecendo com as ambulâncias aí da nossa cidade. Já a segunda vez em menos de três meses que isso acontece. Três meses atrás meu pai teve princípio de infarto e nós tivemos uma demora tanto no resgate da ambulância, né, como no próprio atendimento lá do PS Central. Até agora eu vi uma ambulância só aqui. Da hora que eu estou aqui, nem uma. A unidade é uma das mais movimentadas da cidade. Aqui funciona atendimento agendado e também pronto-socorro. A queixa da população que aguarda e necessita do serviço público é quase sempre a mesma. Tem que esperar o médico e esperar ser consultada. As pessoas que são novas aguentam esperar aí as pessoas idosas que chegam, né, que não conseguem. Tem gente que vai embora, prefere ir embora ruim do que ficar esperando. Porque você acaba ficando pior aqui. Os desafios dos gestores públicos, eles tendem a aumentar. Porque a situação econômica, social do país, ela tem piorado. Então, eu sei que é difícil, mas o gestor público, ele precisa fazer esse enfrentamento. Quer dizer, o recurso que é público, que são servidores e a infraestrutura que está sob a responsabilidade do gestor público, ela precisa entregar mais do que ela tem entregue para a população. Então, precisa melhorar a eficiência no setor público. Além da sala de espera sempre lotada, na infraestrutura pelo lado de dentro do posto, a realidade espantou uma paciente que gravou o vídeo. As unidades de saúde que não estão em funcionamento em Ribeirão, em uma hora dessa, fazem muita diferença. É uma unidade que funciona 24 horas, num ponto central da cidade, onde a população, em tese, tem um acesso mais facilitado. Então, ela fica muito sobrecarregada. Nós temos, assim, as unidades básicas de saúde poderiam estar funcionando melhor, segurando parte dos atendimentos que vêm para o pronto-socorro central. E, aliado a isso, nós temos unidades que estão funcionando parcialmente, como a do Norte, do Distrito Norte. A do Distrito Oeste ainda está fechada, foi reformada, mas não está funcionando. Para o especialista em saúde pública, lidar com o gerenciamento do setor, demanda, além do recurso financeiro, a habilidade em tomar decisões conscientes no ambiente público. A gente tem uma eficiência que é da gestão pública no geral, e também no que a gente chama de gestão clínica, dos problemas que chegam na saúde. Sobre a falta de transporte para os pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, em alguns horários de pico, o SAMU enfrenta aumento no número de chamadas e que os pacientes são submetidos à triagem da equipe médica, classificados por gravidade, mas que nenhum caso deixa de ser atendido. A CIDADE NO BRASIL